Fala galera! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o Tarva, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse aqui é o vídeo de apresentação da versão 3.3.2. Eu vou deixar o link dessa versão aqui na descrição do vídeo, assim como também um convite do nosso Serenito Squad. O que é que é de novo aqui, gente? Tem algumas atualizações importantes, né? Como tinha... com tudo o que deixo tem. Eu fiz alguns pequenos reworks, né? A animação do Raikwaza foi alterada. Tem um vídeo aí na descrição do vídeo, como vocês tinham visto. Eu também adicionei uma giarna, ela vai estar na praia da Rota 1. Alguns bugs também foram corrigidos, né? Alguns usuários estavam me ajudando, dando um reporte dos bugs. E eu também adicionei dois moves, né? Que é o Leafage e o Confide. E a gente tem essa surpresinha aqui, que é o Professor Carvalho. Ele vai estar nos impedindo aqui na liga, né? Basicamente, ele vai estar dando uma amostra grátis de como funciona ali. Ele vai estar falando aqui, tudo direitinho, né? E como eu tinha dito também antes. E outro padrão também que eu tenho, aqui... Eu estou fazendo uma tentativa já de estar fazendo o rework dos ícones, né? Ignora aqueles bugs ali, eu vou estar ainda consertando esses problemas. E a gente vai ter o Professor Carvalho ali, como eu tinha mostrado, né? Na porta da liga. E também toda a liga, ela recebeu um rework pesado, né? O que que acontece? Eu decidi fazer um pequeno balanceamento na dificuldade. E também os treinadores possuem Pokémon Shine. Todos eles vão possuir Pokémon Shine, menos o rival. E é isso, gente. Eu gostaria de agradecer a você, né? Como eu tinha dito antes, vou deixar na descrição do vídeo o download. Baixem a versão, já substituam ela. A sua versão antiga pra essa nova. E se inscreve no canal, dá aqui no like. E é isso, gente. Valeu, até a próxima. E é isso, gente.